No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Patrocínio anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados podem efetuar as inscrições por meio do site da empresa MS Concursos, do dia 13 ao dia 22 de dezembro de 2022. O prazo de validade do certame é de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.